Ela parada na janela, e eu de longe avistei Sorriso jeito de donzela, por ela eu me apaixonei Mulher, tu me encantou, então deixa eu colocar Nesse lindo popô, pois tu vai se apaixonar Minha pica vai, 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 vai Entra, 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 vai, 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 vai Minha pica vai, 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 vai Entra, vai, 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 vai Entra, vai, 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 vai Vai, 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 vai Entra, vai, 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 vai E aí, Pereira, Doutor na Funk Cê é louco, hein, cachorreira Faz mais isso não, cara Desse jeito as onda não aguenta Deve tá ouvindo isso aí Tudo mijando o Guaraná Não tô te entendendo Ela parada na janela E eu de longe avistei Sorriso, jeito de donzela Por ela eu me apaixonei Mulher, tu me encantou Então deixa eu colocar Nesse lindo popô Depois tu vai se apaixonar Minha pica vai, 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 vai Entra, 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 vai, 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 vai Minha pica vai, 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 vai Vai! Entra! Vai! 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 Entra! Vai! 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 Aplausos! E ae Pereira, deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Mas isso não cara, de outro jeito ele ainda não aguenta Deve tá ouvindo isso aí, todo mundo já no Guaraná Não tô te entendendo